Acertou, liderado! Bate a onda, bodeio, uma bala, pô, uma bala Bate a onda, bodeio, uma bala, pô, uma bala Bate a onda, bate a onda Oi! Oi! Oitavo gol no Brasileirão, vigésimo na temporada Centésimo na carreira 14 gols em clássicos, metade contra o Vasco O que esses números representam pra você nesta noite? Cara, parabenizar o grupo pela entrega, pela dedicação no jogo aqui de hoje Fizemos um jogo extremamente, 100% E exaltar esses números aí, né? Mais um gol em clássico, nem à toa com o apelido, é rei dos clássicos, né? Feliz pelo apelido dado pelo torcedor E mais feliz ainda, pelo centésimo gol Sempre almejei, sempre acreditei, sempre sonhei Que um dia, mesmo com as dificuldades, poderia chegar Nessa marca Pra uns pode ser pouco, mas pra mim foi do pouco que eu comecei E vai ser do pouco que eu vou subir cada dia mais o meu rendimento Pra cá não, deixa eu ver DJ dosado Tô pensando, tá? Vem no PT2 Olá, nação Escrevamos aqui Acione o sininho de notificação Deixa o like E só o da fone Deixa eu ver se o ligão